Mago dos magos, tá ligado né? Aqui, aqui é o Pikachu, as novinha eu vou mandar Aqui é o Pikachu, as novinha eu vou mandar Tu quer dar? Então dá, tu quer dar, então dá Manda pra elas brinquedas Dá a porrada, você dá a sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá, tu quer dar, então dá A porrada, você dá a sua, deixa quem quiser Nem quiser falar Nem quiser falar A porrada, você dá a sua, deixa quem quiser Aqui é o brinquedo, o caralho eu vou mandar Aqui é o brinquedo, a putaria eu vou mandar Tu quer dar? 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 Então dá, tu quer dar, tu quer dar Que ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha No MCMN ela vai sentar sem vergonha Para o DJ Mandrake E ela senta, 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 senta sem vergonha Senta, 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 senta sem vergonha DJ Mandrake, 100% original Tu quer, tu quer dar, então dá E tu quer dar, então dá a porrada Você da sua, deixa quem quiser, que quiser, que quiser falar Aqui é o brinquedo do caralho, vou mandar Aqui é o brinquedo da putaria, vou mandar Tu quer dar, tu quer dar, tu quer dar Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha No MCMN ela vai sentar sem vergonha E ela senta, 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 senta sem vergonha Senta, 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 senta sem vergonha